Olá, galera do Dica D! Eu sou o Renato, esse é o Maurício, e se você está começando a fotografia, não deixe de assistir a este vídeo, pois nós iremos falar dos erros que você provavelmente está cometendo. E que nós também já cometemos. Bom, Renato, e antes de começar o vídeo, a gente tem que falar do nosso peitro. Sim, peito.com.br, dica de oficial, se você gosta do canal e quer ajudar, entra aí no site, já tem muita gente ajudando, e nós somos gratos por isso, e muito obrigado. Link na descrição. Mas como assim erros, Renato? Como assim erros? Erros, gente, todo mundo erra, todo mundo é humano, humano erra. São erros que aparentemente são bobos, se você não cometeu, parabéns, mas é muito comum os iniciantes cometerem esses erros. É, também, alguns aí avançados aí também. E você acompanha o Dica D exatamente para poder aprender com os erros dos outros, então nós iremos aqui elencar alguns erros e como solucioná-los. Lembrando também que nós não estamos criticando ninguém, vamos listar aqui os erros para que ninguém cometa mais. Primeiro erro comum, não ampliar seu repertório. Exatamente, não ter referências. Sim, ninguém é obrigado a saber de tudo, sabe, conhecer um monte de fotografia, um monte de obra de arte, mas a partir do momento que você se propõe a fotografar, se tornar um fotógrafo, você tem que correr atrás de ampliar seu repertório. Exato. Provavelmente você vai fazer algum tipo de fotografia porque você já viu esse tipo de fotografia, e falou, ah, eu queria fazer igual, parecido. Cara, corre atrás de ampliar esses horizontes nesse tipo de fotografia. E quanto mais coisa você conhecer, melhor. E nisso a gente também tem que falar outra coisa. As pessoas começam a fotografar e não gostam de olhar fotos dos outros. Como você gosta de fotografia sem olhar fotos dos outros? Então não tenha receio, olhe o portfólio de todo mundo, vá atrás, procure obra de arte, tenha referências de lugares que você não imagina, por exemplo, quadrinhos, desenho, filmes, séries. Se você tem contato com o fotógrafo que você está usando como referência aí a foto, melhor ainda, tá? Pergunta para ele como ele fez, o que ele usou, tal. Quem sabe ele te ajuda a produzir o seu próprio material. E repertório nunca é o bastante. Quanto mais, melhor. Segundo erro comum, Renato, não conhecer o próprio equipamento. É por causa disso que a galera quer 5D Mark III, D800 e maiores, né? Maiores que isso, né? Antes de você ir aí no hype, comprar um monte de equipamento, coisa nova, 4K e tudo mais, conheça o equipamento, leia o manual, faça testes, converse com pessoas que têm o mesmo equipamento que você. Exatamente. E isso inclui também saber usar o ISO, né? É, saber usar o seu equipamento é muito importante. Não interessa se ele é top de linha ou se ele é de entrada, tá? Tem muita coisa boa aí que foi feita com câmera de entrada e você nem sabe que foi feita com câmera de entrada. E tem muita gente que vende o próprio equipamento para comprar um equipamento melhor e nem se beneficiou daquilo que o equipamento poderia oferecer. Portanto, antes de se livrar daquele equipamento que você não gosta mais, que é ruim, etc, leia o manual, procure dicas em fóruns, pesquise mais sobre aquele equipamento que vai que ele já te dá o que você quer e você não sabe. Terceiro erro mais comum, não prestar atenção na composição. É, composição, gente, é tudo isso aqui. Não é, por exemplo, aqui você tá vendo uma composição. Não é eu e Renato, só eu e Renato, cenário, luz, aí... A imagem não costuma prestar atenção no fundo, tá? O que tem no fundo e acaba, às vezes, comprometendo a imagem ou a imagem passando a intenção que ela não queria e aquela intenção de usar a câmera que costuma ser uma arma, né? Mira no cara no meio e, pô, atira, né? Aí o que acontece? Todo o objeto principal da sua foto fica sempre no meio. Por favor, gente, usar sempre a regra dos terços também não é bom, mas também fotografar sempre no meio não funciona. Bom, pra saber se a sua imagem precisa ou não precisa, usar a regra do terço, Fibonacci, etc., você tem que estudar, cara. Você tem que ver se a foto necessita daquilo, tá? E pra isso você vai precisar, como a gente já falou, de referência, de estudo, de saber o que você tá fazendo. Não é só ir lá e tirar a foto. A dica principal é o quê? Pense na composição como um todo, na imagem como um todo. Tudo que tem dentro da imagem você precisa pensar muito bem antes de fotografar. Bom, erro comum número 4, tirar poucas ou muitas fotos, tá? Ou deixar a câmera no armário durante três meses ou usar ela como metralhadora, né? Ou metralhar, exatamente. Que é o barulhinho mesmo, né? Barulhinho mesmo. Quantas vezes você foi já num casamento, você foi num evento, principalmente num evento social, né? Que a galera tá começando a pegar bastante. Evento social. E você escuta, né? Aquela... Quem vai aproveitar uma foto? Bom, você vai gastar esse equipamento, vai ter muito mais trabalho pra escolher a foto e não é isso exatamente que vai te dar a foto boa ou ruim. Exatamente. Mais uma vez a gente tem que pensar. Pensa na composição, pensa em tudo. Eu sei que tem que ser mais rápido nesse caso específico. Inclusive, essa área de atuação na fotografia requer uma experiência. Exatamente. Pra você fazer tudo isso muito rápido. Então, assim, não vão... Vocês vão perder equipamento, gente. Tomem cuidado com isso. Aí também não fica pensando muito também, né? Sim. Por outro lado, você não fotografar, passar meses sem fotografar, significa que você não está evoluindo, que você não tá desenvolvendo suas práticas fotográficas. Você até pode estar estudando e está melhorando, mas a prática de fotografar sua não está evoluindo. Seguindo a mesma linha, você não pode também deixar de divulgar as suas fotos boas e nem divulgar todas as suas fotos, que não serão boas, né? Principalmente no Facebook, que é o álbum, né? Eu fiz o álbum de fotos e... Aí tem 5.627 fotos e ninguém vai ver todas as fotos. Mil fotos iguais, às vezes, né? Lembre-se o seguinte, até aquele fotógrafo que você admira também faz foto porcaria, mas você não fica sabendo. Exatamente. Essa é do mal. Essa aí é do mal. Sim, para quem tem medo do nosso querido Flash. Nós já fizemos um vídeo aqui sobre Flash, você pode acompanhar, mas as pessoas cometam o erro de não usar o Flash, ter medo do Flash. Também vale aquela regrinha do conhecimento, você precisa saber se precisa ou não usar o Flash. Mas também não é uma regra, eu não vou usar o Flash nunca. Sim. E também não minta para você mesmo. Eu conheço muita gente que fala assim, eu não gosto de Flash. Mas não é que a pessoa não goste de Flash, ela não sabe usar. E ela tem medo de assumir, que não sabe usar, de pedir ajuda, de estudar. Então ela prefere falar que ela não gosta de foto com Flash. É sacanagem, né gente? Fotógrafo que é fotógrafo sabe trabalhar com todas as coisas, tá? Pode não usar. Pode ter preferências, lógico. Pode não usar, mas se precisar usar, ele sabe. Sexto erro mais comum, armazenamento. Como é que eu guardo essas fotos? Como é que, ah, eu levo mais um cartão, não levo, né? Primeira coisa, eu sei que você iniciante aí só tem um cartão SD, classe 4, 6 aí, de 16 GB e fica aí usando o mesmo o tempo todo. Não faça isso. É. Use ele, mas use ele como o segundo cartão, como o terceiro cartão, como o quarto cartão. Primeira coisa, você tenha cartões bons e mais de um, de preferência mais de dois, mais de três, mais de quatro, mais de cinco, mais de seis, mais de sete, mais de um, mais de um. Quanto mais cartão SD, melhor. Por quê? Porque eles podem dar problema e se tiver problema, você vai perder todas as fotos que você tem naquele momento. Usando como exemplo, a gente já falou isso aqui, mas vamos falar de novo rapidinho. Usando como exemplo um casamento, por exemplo. A gente divide o casamento entre cerimônia e festa. Usa dois cartões, né? Não usa um só, porque se der pau, você não vai perder todas aquelas fotos, né? Não vai... vai ter menos problema. E se você tem uma câmera que tem a possibilidade de fazer o backup na própria câmera, que tem duas entradas de cartão e você pode fazer backup, use. E é claro, a gente tem que falar do armazenamento depois, né? Isso. Não simplesmente passe as fotos no computador e esqueça lá. Tenha pelo menos em dois lugares as fotos. Faça backup sempre. Mas não é backup assim, viu? Eu tenho as fotos numa pasta e as fotos na outra pasta. Tem que ser em HD diferente, tá? Tem que ser em HD diferente, de preferência em lugares diferentes. Um HD externo, dois computadores, né? Um lá na sua empresa, um lá em casa, ou na casa da mãe, na casa da namorada, enfim. Tenha sempre duas cópias das coisas. Chegamos ao último erro da nossa lista e a lógica vai ficar para a edição ou pós-processamento, que é até o termo mais correto, né? Muitas pessoas falam para a gente que... Não, não precisa de edição. Foto não precisa de edição. Se for bom na câmera, não precisa de edição. Não é verdade. Não é verdade, gente. Isso aí já caiu por terra faz tempo. Toda fotografia digital precisa de alguma ou outra edição ou outro tratamento, tá? Por outro lado, não seja aquele fotógrafo que quando descobre HDR, faz HDR em tudo e super exagerado. Não que você não possa exagerar, mas saiba que você está fazendo aquilo de propósito, tá? Não vá na empolgação. Não aumente a saturação no talo, não aumente o contraste no talo. Veja porque funcionam essas coisas. Mais uma vez, vamos falar aqui. Estude, pesquise, veja, tenha referências do que você quer. Daí você vai fazer essa foto bonitinha. Claro que edição também serve para modificar as fotos, para fazer essas coisas. Mas assim, é errado você pensar que edição é feita para consertar a sua foto, tá? A foto tem que estar bonitinha ali na câmera, realmente. O que a edição vai fazer é melhorar um pouquinho essa foto, né? E fazer com que chegue naquele resultado que você quer, que você está pensando na sua cabeça ali, né? Mas veja que são coisas diferentes. Melhorar e consertar. São coisas totalmente diferentes. Essa foi a nossa breve lista de os erros mais comuns que a gente vê em nossos amigos iniciantes e a gente já cometeu alguns. Quem nunca, né? Para passar para você, para melhorar aí o seu rendimento de uma forma rápida, certo? É sempre bom lembrar que a gente, a maior capacidade que a gente pode ter é humildade, gente. A gente tem que sempre estudar, sempre querer melhorar. Nunca ser arrogante, porque muitos desses erros vêm da arrogância de quem acha que é bom. Arrogância, medo, vergonha. Tem que ser humildade e não tem que ter vergonha de nada. Exatamente. Se todo mundo é amigo, todo mundo tem que ajudar todo mundo. Então, bola para frente. Se você gostou desse vídeo, dá aquela curtidinha. Se não gostou, paciência. Por favor, compartilhe. Se inscreva no canal. Se você quer contribuir, patreon.com.br. Não deixe de curtir a página no Facebook e até o próximo vídeo.